Fala aí, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Rodrigo Vaz. Pela minha animação, vocês já sabem, cara, esse é o tipo de vídeo que dá tesão de fazer. Vídeo aqui exclusivo pra vocês, em primeira mão, primeiro brasileiro do mundo a apresentar, um dos primeiros também youtubers do mundo a apresentar esse produto especificamente. Eu tô falando aqui do Honor Magic 4 Pro, tá aqui lacrado, eu nem abri ainda. Essa versão global, oficial, com serviços Google instalados de fábrica, rodando pro planeta inteiro, com todos os idiomas, sem problema nenhum, cara. Olha a minha satisfação em apresentar esse produto pra vocês aqui. Eu não vou falar as configurações deles, vocês vão ter que assistir o vídeo, durante o vídeo eu vou falar tudo, processador, câmeras, tela, bateria, carregamento, cara, mas tem cada destaque nesse aparelho que tá, sim, surreal, surreal, incrível. Carregamento wireless de 100 watts, Snapdragon 8 geração 1, duas câmeras de 50 megapixels, mais uma de 64, uma tela com LTPO, OLED, linda, câmera frontal dupla, né, uma câmera de 12 megapixels, enfim. Certificação IP68, som estéreo, é uma série de destaques do aparelho que, assim, não dá nem pra falar, senão fica muita coisa. Assiste o vídeo que eu vou passar tudo pra vocês. E vamos lá pra gente fazer aqui o nosso unboxing, primeiras impressões desse monstro. Lembrando, se tiver link pra você importar diretamente da China, eu vou deixar aqui na descrição. Mas caso você queira, você pode redirecionar comigo diretamente esse aparelho aqui, eu comprando ele aqui direto na Europa, envio pra vocês aí no Brasil, o contato vai estar aqui na descrição também. E caso você queira, a grana esteja um pouco apertada, pode participar da rifa desse rapazinho aqui, na única versão que vende aqui, 8 de RAM, com 256 de armazenamento. Esse daqui, em específico, é na cor verde, que é o Cyan, beleza? Agora, vamos lá pra gente abrir a caixa, que eu tô super ansioso pra poder conhecer esse produto junto com vocês, o Honor Magic 4 Pro. Bora pro vídeo, partiu! E tá aqui na mão, galera, a caixona aqui do Honor Magic 4 Pro, já. Aqui um baixo relevo aqui por trás, tipo uma imagem de uma sombra, de uma lua, um sol escondido. Aqui o Pro, aqui o Honor Magic 4 Pro, nessa lateral aqui, etiquetinha com informações do produto. Na cor Cyan, que é o verde, né, o azul, vamos ver ali como é que é essa cor. 8 de RAM, com 256 de armazenamento, versão global, tudo escrito aqui em inglês, ok? Vamos lá tirar esse plástico. Ai, 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 ai. E vamos conferir o conteúdo dessa embalagem. Moleque, eu tô muito ansioso, cara. Quanto tempo que eu não pego um aparelho desse, da Honor, da Huawei, olha aí, caixa bonita, cara. A gente fala da Huawei, mas é isso, né, a Honor é uma empresa da Huawei. Tirando aqui a tampa, aqui dentro nada, deixa eu colocar aqui de lado, aqui já dá de cara com um monstro. Vamos botar ele aqui, eu vou esconder ele, senão vocês vão ficar desviando a atenção. Aqui a gente tem uma caminha, vou botar aqui de lado, envelopinho, chavinha ejetora, tá, gente? Lembrando que esse smartphone, ele não tem expansão de memória, tá? Ele é dual nano SIM, mas não aceita expansão de memória. Aqui dentro desse envelopinho, a gente tem o manual, certificado de garantia e uma case em silicone, tá, gente? Gente, ó, show de bola, case de silicone, padrão, que a gente já tá acostumado também. Aqui temos o cabinho, USB numa ponta e USB tipo C na outra ponta, cabinho de carregamento e transferência de dados também, padrão, que a gente já tá acostumado. E aqui temos nada mais, nada menos do que um carregador, um Honor Supercharge de 100 watts de potência, olha aqui, aparecendo já pra vocês aí, ó. 100 watts de potência, tá? Conexão USB, padrão europeu, que é o mesmo utilizado no Brasil. Esse rapazinho aqui empurra a bateria de 4.600 do aparelho de 0 a 100 em 30 minutos. E o melhor, vocês também já ouviram ali eu falando na introdução, deixa eu botar isso tudo de lado, é que esse aparelho, ele aceita carregamento wireless de 100 watts e o wireless reverso de 5 watts. Ele alimenta outros dispositivos utilizando a conexão sem fios também, tá? Aqui a etiquetinha do e-mail, como ele vê, ele é o contrário, a etiqueta vem desse lado aqui, né? Vamos retirar, nossa, a pegada dele é muito premium, cara, você já sente ele frio, o corpo dele aqui todo, cara, muito acabamento dele já dá pra perceber que é muito top, tá? Deixa eu botar isso aqui mais pro lado um pouquinho, a gente tá vendo aqui também que as bordas dele são todas em metal, o corpo dele é todo em metal. Aqui na frente a gente vê que ele tem uma película já também aplicada e uma câmera dupla aqui na frontal, tá? Sensor aí principal de 12 megapixels, ultra-wide e uma segunda TOF 3D pra fazer desfoque e também auxiliar no reconhecimento facial pra desbloqueio facial do aparelho. Uma tela toda Edge, é uma tela de 6.81 polegadas, LTPO OLED com mais de um bilhão de cores, taxa de atualização de 120 Hz e HDR10+. Esse cara vem equipado com o Snapdragon 8 geração 1, aqui na lateral esquerda a gente não tem nada, tá? É liso. Aqui na parte superior do aparelho a saída de som, o microfone redutor de ruídos e um sensor infravermelho, pelo que me parece aqui. Acho que é isso mesmo. Aqui na lateral direita, botão Power, volume mais e menos e aqui na parte inferior a saída de som, conexão USB tipo C, carregamento e transferência de dados e também a gavetinha. Aí vem o microfone e depois a gavetinha Dual Nano SIM Card, ok? Como eu já falei também, esse aparelho tem certificação IP68, você pode submergir ele por 1,5m por até 30 minutos, tá? Ele tem resistência à água. A traseira dele é em vidro, é um aparelho premium, né? Não tem nem o que falar. Existem as versões aí 8 com 256, que é essa daqui, 12,256 e 12,512, mas aqui na Europa só vendem essa versão aqui, 8 com 256, na cor preta ou verde, que são as disponíveis aqui pra venda, tá? Caso você queira, manda um e-mail pra mim, eu faço a cotação pra enviar um aparelho desse pra você. Vamos lá pra gente dar uma olhada aqui na traseira desse monstro? Preparados aí? Cara, tô muito ansioso, hein? Bora lá. 1, 2, 3 e... Ai, 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 cara. Que que é isso, meu irmão? Eu tinha que ter uma câmera filmando a minha cara aqui pra vocês verem a reação, cara. Olha que aparelho lindo, cara. Olha que obra de arte aqui embaixo, a logo da Honor. E olha esse módulo de câmeras, cara. Eu acho muito maneiro, eu acho muito bonito. Tem gente que critica, que acha feio, mas eu acho isso aqui fantástico, cara. Já vem ali um destaque ao 100x, que é o zoom máximo que ele consegue entregar, né? Um zoom ótico de 3,5 e um zoom digital de 100x. Ele tem aqui duas câmeras de 50 megapixels, sendo uma principal e uma ultrawide. E uma terceira câmera de 64 megapixels, que é essa periscópica, né? Telefoto também. Entregando esse zoom ótico de 3,5 e digital de 100x. E também uma quarta câmera aí, que é uma Top 3D pra fazer desfoque de fundo nas imagens. Cara, o aparelho é lindo, é fantástico. O acabamento dele é muito top. Me lembra muito os aparelhos da Huawei. Olha que aparelho lindo. Olha que traseira bonita essa cor cian. Cara, eu achei muito, muito top. Mas vamos lá, vamos ligar aqui o aparelho, ver se ele tá com bateria. Essa tela dele toda edge aqui também, as bordas já curvas, ó. Já tá iniciando aqui o aparelho, tá? Ele tem uma pegada muito boa também, né? 209 gramas e 9.1 milímetros de espessura. É um aparelho fino e leve, tá? Eu falei da bateria de 4.600 mAh, som estéreo, enfim. Vamos esperar ele iniciar, que eu quero mostrar pra vocês aqui o sistema dele. Iniciando aqui, ó. Magic Y6, versão global, tá? Isso no Huawei já era assim, na Honor também sempre foi, né? Já todos os idiomas vêm nativos aí de fábrica. Olha lá, português, Brasil. Deixa eu aproximar pra vocês, ó. Pra ficar bem claro aqui. Isso, português, Brasil. Vamos começar. Enfim, galera. Eu vou agora terminar de configurar o smartphone todo e já volto em seguida com ele prontinho pra vocês. Agora sim, galera, todo configurado o nosso Honor Magic 4 Pro. Meu irmão. Pensa num aparelho que eu fiquei apaixonadíssimo, cara. Mais uma máquina aqui, incrível. Olha que aparelho bonito. Ele tá com a case aqui aplicada, né? Protege muito bem o aparelho, ó. Não tira a beleza dele, tá? O aparelho continua lindo. Protege muito bem aqui a tela. Enfim, aqui nessas bordas não tem jeito, porque aqui é a tela Edge, né? Deixa eu aproximar pra vocês poderem ver aqui, ó. Detalhe da tela, tá? Aqui, como eu falei pra vocês, tudo já instalado aqui de fábrica, né? Serviços Google. Já vem todos aqui também prontos, né? Pra você utilizar a Play Store também, rodando tudo tranquilo, tá? É Google nativo, ok? Não tem nada que comentar aqui sobre isso. É um smartphone da Huawei com a Magic UI, né? Que é a versão aí da ONU, da MIUI, que era o sistema operacional da Huawei, né? Quando a gente entra aqui em atualizações, atualização de software Magic UI 6.0. E ele tá verificando, mas fiz a verificação agora há pouco, não tem nenhuma atualização pra fazer, tá? Cara, é igualzinho, tá? É MIUI com o nome de Magic UI. Não tem tirar nem pôr tudo aqui, ó. Snapdragon 8 geração 1, 8GB RAM, 225GB disponíveis, tá? Cara, assim, é igual em tudo. Até o menu, os ícones aqui, é igual em tudo, o acesso ali, o visual, é tudo muito igual. Sem tirar nem pôr nada, tá? Vamos acessar aqui agora em tela, pra gente dar uma olhada aqui na taxa de atualização. Ela tá na dinâmica, a gente pode colocar aqui no alto, fica cravado ali em 120, médio em 90 ou padrão que fica aqui em 60. O dinâmico, ele vai ajustando, ele é automático. Mas vamos deixar forçado aqui em 120, tá? Aqui também, todo em português, né? Como eu já tinha mostrado pra vocês, sem problema nenhum. Vamos acessar aqui, ó. Desbloqueio facial, olhou pra mim. Deixa eu levantar o aparelho, olhou pra mim, ele já desbloqueia, tá? E o desbloqueio digital, encostei na tela, é muito rápido também, muito eficiente o desbloqueio do aparelho. O que mais que eu tenho que mostrar pra vocês aqui, cara? Poucos aplicativos que vêm aqui instalados no aparelho, tá? Aqui, ó, o feed de notícias também do Google, tá vendo? Tudo aqui em português também, tranquilo, tá? Sem problema nenhum. Tudo muito de boa aqui pra você utilizar no seu Honor Magic 4 Pro. O aparelho tá incrível, cara. Aqui, contatos, clima, calculadora, gravador de voz, espelho, controle remoto. Aqui que eu tava na dúvida se era o infravermelho de fato é. Bússola, clonagem de smartphone, ferramentas de SIM card. E aqui é somente isso. Essa daqui é uma loja da Honor de produtos, né? Que já vem também instalado esse aplicativo. Aqui nesse principais tem um aplicativo de viagens, o WPS Office, um outro de trem também. Enfim, isso tudo já vem instalado de fábrica no aparelho, tá? Vamos abrir aqui agora o teste de Antutu, que eu realizei pra gente ver a performance dele. 896 mil, arredondando aí pra 900 mil pontos. Snapdragon 8, geração 1. Vamos clicar pra gente ver aqui os detalhes do resultado. O aparelho aqueceu numa temperatura máxima de 39,2 graus. Perdeu 4% de bateria durante os testes e aqueceu 8,1 graus, ok? É um aquecimento normal pra esse processador de Snapdragon 8, geração 1. Tanto a temperatura máxima quanto o aquecimento que ele tem durante o teste também, tá? E normalmente perde um pouco mais de bateria, mas ficou aí nos 4%. É sinal de que essa Magic UI tá rodando bem, tá bem adaptada pra esse aparelho, tá? Tá bem otimizada pra esse aparelho. Vamos abrir agora aqui o PUBG pra fazer aqui rapidinho um teste de jogos pra vocês. Lembrando que isso aqui não é um gameplay, é somente pra mostrar pra vocês se vai rodar de boa ou se vai ter algum tipo de travamento jogando aqui pelo smartphone, tá? O áudio eu já adianto, vocês vão ver ele no teste de áudio. Já viram aqui um pouquinho agora. Tá incrível, tá? O áudio tá fantástico. Deixa eu fechando isso aqui tudo. Vamos abrir aqui, ó. Configurações, gráficas, tanto no lobby quanto no combate. Qualidade aqui, resolução máxima ultra HD, ultra realista, tá ok? Vamos iniciar aqui uma partida e vamos ver se ele vai ter algum tipo de travamento. E vamos lá no nosso aviãozinho. Tá aí pra vocês, muito fluido. Não tinha como ser diferente. Ultra HD, ultra realista. Já com 120 Hz forçado lá. Olha a fluidez disso, cara. Olha a fluidez disso. Tela linda, cores vivas. Cara, muito bonito. Pode girar aqui na velocidade que for. E não vai travar isso aqui por nada, ok? Olha aí, ó. Muito top, sem nenhum lag, sem nenhum atraso. Olha aí, ó. Tem gente que fica tonta aí, né? Quando eu faço esse teste aqui. O pessoal fica tonto aí. Mas é isso, cara. Não tem nem o que falar. Eu vou rodar tudo de boa com o seu Honor Magic 4 Pro, ok? Teste aqui de jogos bem superficial já realizado. Agora vamos abrir aqui o YouTube pra fazer um teste de áudio. Vamos buscar aqui NCS 4K. Abrir aquele vídeo que eu utilizo sempre. Vamos acessar aqui as configurações. A qualidade avançada. 2160p. Volume aqui no máximo. Deixa eu girar a tela dele também. E vamos esperar aplicar a pinça aqui. E esperar ele iniciar. Se a minha internet ajudar também. Tá aí já aparecendo a tela incrível, tá? Vou aproximar agora aqui o microfone pra vocês poderem escutar também. A minha internet não tá ajudando, mas vamos lá. Se a minha internet não tá ajudando. Se a minha internet não tá ajudando. Voltar o microfone pra cá Eu acho que não preciso nem comentar, né cara O áudio e a imagem Incríveis, um som estéreo muito bom Muito encorpado, muito firme Qualidade incrível De som, essa tela com cores Também maravilhosas A tela muito bonita Não tem nem o que comentar, cara O aparelho tá todo ele Incrível E falando em aparelho incrível Vamos abrir aqui o software de câmeras O aplicativo de câmeras Começando aqui pelo modo abertura Onde você pode desfocar o fundo Enfim, ajustar aqui tudo manualmente De f4, né Até, você tem aqui até 0.95 Até f16 Você ajusta aqui manualmente, tá Modo noturno Com a wide angle E você consegue também aplicar um zoom máximo de 10x Ok Modo retrato Também com um zoom de 2x Máximo Modo foto Com a wide angle A super macro Ele já aciona aqui automaticamente Ou então um zoom máximo aí De 100x Ok Modo vídeo A gente tem aqui A taxa de proporção Que vai aparecer na tela É a tela cheia E aqui a resolução de vídeo Você tem as opções aqui De 4K 60fps É a resolução máxima pra vídeo Tanto na traseira Quanto na frontal Também, tá Aqui esse modo filme É um vídeo mais profissional Você ajusta aqui manualmente Algumas configurações Aqui no modo pro Você também pra fotos Ajusta manualmente E aqui em mais Temos câmera lenta Panorâmica Lápis de tempo Adesivos Que são stickers Que você cola na tela Documentos Super macro Multivídeo Que é com as duas Câmeras frontal e traseira Alta resolução E modo história também Enfim galera Vamos lá Que eu vou rodar pra vocês Algumas fotos e vídeos Lembrando como sempre Eu vou deixar o link Aqui na descrição Do Google Drive Pra quem quiser acessar Os arquivos originais Beleza Vamos lá E a gente volta em seguida Pra finalizar o vídeo E aí 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 E tá aí galera Estamos aqui filmando Estamos aqui filmando Com a câmera traseira Aqui Do Honor Magic 4 Pro E como vocês podem ver A gente tá aqui no meio da cidade Aqui é o ginásio Onde tem as atividades físicas Academia Piscina Tem um monte de coisa Aqui no ginásio Aqui a rua Aqui a rua normal Aqui a rua E aquele senhorzinho ali É o verdadeiro autêntico pastor Tomando conta das ovelhinhas aqui Ele me deu autorização Pra fazer um vídeo Com elas Aplicando um zoom máximo Aqui de 10x É só aqui que você vê isso Cidade do interior Aí voltei agora ao normal Aqui em 4K 60fps A resolução máxima A gente não tem Nenhuma estabilização Ele até deve fazer Um pós-processamento aqui Mas a princípio não Aí eu vou mudar Pra 1080 Aí ele vai ter já Uma estabilização bem melhor Tô segurando só Com a minha mão direita Tá Até aí pra vocês Esse cenário aqui Mais um cenário diferente Bonito também Com as ovelhinhas aqui Na sua refeição diária Muito top Agora estamos aqui A 1080 60fps A gente também tem Um zoom de 10x Deixa eu voltar aqui o zoom E vamos caminhar aqui Pra gente ver a estabilização Agora Voltando aqui Pra mim pelo menos Aparece que ele tá Estabilizando bem mais Tá Bem mais Os carros circulam Normal As ovelhinhas passeiam Comem Dão uma só voltinha Diária também Mas tá aí cara Câmera monstro aqui Do Anormatic 4 Pro Deixa eu tentar Dar um foco aqui Porra Tentar dar um foco Não né Olha que foco Olha que foco Meu irmão Inventando hein Bastante Como sempre aqui Muito show Cara O aparelho tá incrível Olha Olha as cores Dessa tela Cara Dessa imagem Coisa de louco Agora aqui galera Vídeo com a câmera frontal De 12 megapixels Do Anormatic 4 Pro A 4K60 na frontal Vai aprendendo aí Vamos ver aqui O HDR trabalhando Forte Deixa eu atravessar aqui A rua Que eu pego aqui Uma sombra E olha que estabilização Top também Aqui a gente vê Realmente Não sei como é Que vai trabalhar Isso aqui No pós-processamento Mas olha como é Que tá forçando O HDR lá atrás Uma câmera frontal Tá Tô pegando a sombra Aqui E aqui já melhora Porque o sombra Tá tão direto Olha que show Que fica a imagem Cara Tô na sombra Olha as nuvens lá atrás Pra gente ver Que tem um trabalho Aqui de inteligência Artificial forte Olha Olha o azul Como é que trabalha lá Vamos ver depois Passando pro computador Isso Ou se ele vai ter Um pós-processamento Vamos ver como é que fica Mas tá aí pra vocês Câmera frontal Gravando a 4K60 No Anormatic 4 Pro Ok Maravilha E tá aí galera 4K60 FPS Com a câmera traseira Do Anormatic 4 Pro Lembrando que os arquivos Vão estar todos aí No link do Google Drive Pra você acessar E comprovar A qualidade das imagens Fotos e vídeos Não só de dia Como de noite também Vou deixar pra vocês aí Caminhando aqui pela rua Já são quase meia noite Aqui O único louco Aqui na rua Sou eu Tá aí ó Filmando aqui a fontezinha Isso aqui Pra quem não sabe É uma fonte de água Natural Disponível aqui Para os peregrinos Aqui faz parte Da rota Do caminho De Santiago E é por aqui Que eles passam e abastecem A garrafinha de água Quando estão fazendo aí O caminho A caminhada Rumo a Santiago Ou também O caminho Voltando né Tem muita gente Que faz o caminho Inverso Mas tá aí galera Câmera traseira Do Anormatic 4 Pro 4K 60fps E agora aqui galera Câmera frontal Pra vocês aí Do Anormatic 4 Pro Ele faz um retângulo Aqui ao redor Do meu rosto E acende A tela né Que é como se fosse Simulando aí Um flash Quer ver? Eu vou Vou desligar aqui Deixa eu desativar Ó Viu? Dá diferença Absurda né cara? Muito grande a diferença Deixa eu ativar Esse aqui de novo O outro dele aqui Olha a diferença Que dá Com a câmera frontal Deixa eu dar um giro aqui Pra vocês poderem Ter uma tomada De imagem aqui Completa Tá? Mas tá aí galera Agora também Vídeos Imagens Fotos E vídeos Noturnos Pra vocês poderem Conferir também A qualidade Anormatic 4 Pro Valeu E aí galera É ou não é incrível Esse aparelho Tá top Ou não tá Cara Que aparelho show Em tudo Eu gostei muito Do design dele Ele tá lindo Fotos e vídeos Incríveis Bateria por mais que seja 4 e 600 Com esse carregamento Tubo de 100 watts Carregamento wireless De 100 watts Aparelho além de carregar Muito rápido Ele tá muito bem Otimizado também Então não tá gastando Bateria Tá durando muito bem Certificação IP68 O Snapdragon 8 Geração 1 Uma tela de 6.81 polegadas Linda OLED Com mais de 1 bilhão de cores 120 hertz Cara O aparelho tá todo incrível Som estéreo Top Demais Eu fiquei doido Apaixonado Tô pensando até em pegar um desse Pra mim Pro meu uso pessoal Cara Mas eu quero que vocês comentem O que vocês acharam Se gostaram de fotos Vídeos Se gostaram do aparelho E já sabem que o link Vai tá aqui na descrição Caso queira comprar o seu Na versão global Igual a esse daqui Oficial Faz contato comigo E se tiver também Pra importar da China Eu vou deixar o link também Não deixe de participar da rifa Não esquece Que ele like Se inscrever no canal também Compartilhar o vídeo Com geral Pra que todo mundo Possa conhecer Mais essa belezinha Que eu tava com saudade De pegar em mãos Isso aqui é um Verdadeiro smartphone Huawei Só colocaram aí Mudaram o nome aqui Colocaram Honor E com os serviços Google Que é muito bom É isso galera Espero teu curtido Tamo junto Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até a próxima Valeu Fui